Música Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News, 1º de novembro de 2012. Violência na Grande São Paulo. Entre a noite de ontem e a madrugada desta quinta-feira, mais 11 pessoas foram assassinadas na região metropolitana. Entre os mortos estão dois policiais militares. As execuções dos PMs ocorreram na favela de Heliópolis, na zona sul da capital. O cabo Ailton Borges dos Santos e o soldado da ROCAM, Antônio Paulo da Rocha, tinham deixado o trabalho e estavam à paisana. Quando foram mortos, os dois trafegavam em duas motos e foram baleados na esquina da rua Paraíba com a rua Alegria. Ao chegar ao local, a PM encontrou apenas uma das motocicletas e os dois policiais caídos. A outra moto foi roubada pelos atiradores e abandonada em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. As armas dos policiais e outros objetos das vítimas foram levados, segundo a polícia civil. A PM não soube informar o que eles faziam na favela naquele momento. Hoje o dia foi de tempo mais ameno na capital paulista. Depois de sofrer com altíssimas temperaturas, o paulistano teve uma quinta-feira mais fresca. E como será que fica o tempo no feriado? Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. O feriado prolongado será de temperaturas mais amenas aqui na capital paulista. No interior, a sexta-feira será de sol entre muitas nuvens e as pancadas de chuva acontecem até o final do dia. Em Marília, a máxima será de 28 graus. Quem estiver na região de Franca também não sente tanto calor. Na faixa leste, as temperaturas ficam mais amenas. Quem está pensando em ir à praia vai encontrar chuva. E quem ficar na Grande São Paulo também chove a qualquer hora do dia. Na capital, a máxima não passa dos 25 graus amanhã. No sábado, cai para 24 e não deve chover. Já no domingo, a previsão é de chuva e a máxima é de 25 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta com mais informações sobre o tempo. Até já! Hoje é comemorado o dia do sushi, uma iguaria japonesa pela qual muitos brasileiros são apaixonados. No Dia Internacional do Sushi, restaurantes de comida típica japonesa oferecem pratos especiais. Nesta casa tradicional serão servidas 30 variações de sushi com receitas que vão desde a época medieval, como esta aqui, o Baterá, até as criações mais contemporâneas. O sushi tradicional é feito com peixe, frutos do mar ou ovos, arroz temperado e algas marinhas. É servido com wasabi, raiz forte e molho de soja. E é comido com palitinhos. Além de popular, entre os admiradores, o sushi é muito bem recomendado por nutricionistas, por ser fonte de proteína, carboidratos, vitaminas minerais e ômega 3. Além de tudo, tem pouca gordura. O sushi, o Dia Internacional do Sushi, é comemorado em São Paulo desde 2001 e no Japão desde 1961. A seguir, antes restritos às maquiagens, agora os cílios postiços viraram até acessório para carros. Eles são um artifício de sedução das mulheres e agora também dos veículos. Os cílios postiços para carros, uma moda trazida dos Estados Unidos, estão fazendo sucesso entre as motoristas brasileiras. Elas adoram equipar os carros. Estão sempre em busca de um acessório a mais. Coloquei onça no banco, onça no volante, onça atrás, no capô atrás. E fui, estou tentando me divertir aos poucos. A novidade que acaba de arrebatar as amigas são os cílios de faróis. Quanto mais longos, mais curvados, melhor. Bem ao estilo da personagem Penélope Charmosa. Fazemos uma reportagem de fora, desses canais de fora. E aí meu marido achou interessante e falou, eu vou atrás. E aí a gente achou. E eu uso desde então. Já é a minha marca registrada. Alessandra não encontrou os cílios em lojas brasileiras e teve que importar dos Estados Unidos. Estes são os cílios, uma espécie de plástico bem molinho, que vem com uma fita adesiva autocolante. Se o capô do carro não é encostado no farol, aí elas têm que colar na lataria. Agora, quando o capô é bem encostadinho no farol, dá para colocar assim por dentro e ele fica mais levantadinho. E alguns modelos vêm também com essa espécie de delineador, que dá um charme a mais no modelo. Andréia preferiu personalizar os dela, já que os cílios escuros no carro preto não tiveram o efeito esperado. Como os cílios vêm pretos, aí eu tive que passar um rímel prata no meu, para ele ficar diferente, para ele poder aparecer mais ainda. E o que fazer com os automóveis que saem de circulação? Um projeto ajuda a dar um destino inteligente para peças que antes eram descartadas como lixo nas oficinas. Nós estamos na Eco Palace, empresa que faz o gerenciamento de resíduos do segmento automotivo. São materiais recicláveis que vêm de oficinas mecânicas credenciadas e também de indústrias. Depois da separação que é feita aqui, cada produto vai para empresas especializadas. Eu converso com o Gustavo Pires, que é sócio-diretor aqui da empresa. Gustavo, como é que é feito o trabalho aqui? O trabalho é, a gente coleta esse material, a logística é nossa, coleta nesses locais geradores, traz para cá, que é feita uma triagem desse material, quantificado esse material. E daqui, depois de separado e quantificado, seguem para a empresa especializada no destino de cada tipo de material. Aqui não é feita a reciclagem em si? Não, aqui é só a triagem e a destinação. As empresas que recebem os produtos depois dessa triagem é que fazem a reciclagem? São as recicladoras ou vão tratar os resíduos. Por que é importante fazer toda essa operação aqui? Para atender uma necessidade do segmento, que é um grande gerador, e para economizar recursos, uma vez que a gente está reintroduzindo todos esses materiais como matéria-prima na fabricação de novos produtos. Chega a 85 números de mortos pela super tempestade Sandy nos Estados Unidos e no Canadá. Houve um aumento significativo no número de mortes confirmadas em Nova York e também em Nova Jersey, onde a costa foi devastada pelo fenômeno. As autoridades informaram ainda que a contagem de mortos pode subir, conforme equipes de resgate fazem buscas casa a casa em cidades costeiras. Moradores de Nova York já puderam utilizar hoje o metrô pela primeira vez em quatro dias. Em outras regiões atingidas, há falta de combustível e equipes de emergência tentam chegar às áreas mais atingidas para restaurar o fornecimento de energia. A super tempestade Sandy chegou a expandir-se por uma área de 1.600 quilômetros. Perdeu força e tamanho enquanto avança para o norte a caminho. E músicos americanos farão show pelas vítimas do furacão Sandy. O evento, que acontecerá amanhã em Nova York, será promovido pela rede de TV NBC. Entre os nomes estão Bon Jovi, Bruce Springsteen e Cristina Aguilera. Todo o dinheiro arrecadado será doado à Cruz Vermelha Americana. E é o som de um dos artistas que participam desta ação, Bon Jovi, que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho